Bom, gente, o Uber lança novidade que não é novidade. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e dar a minha sugestão de melhor. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo, atuante da cidade de Mogi das Cruzes, há mais de cinco anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, essa novidade chegou para mim antecipadamente, mas no aplicativo de motorista chegou hoje. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Vou colocar aqui a tela para gravar e aí eu vou ler junto com vocês. Eu vou colocar aqui, beleza? Vou abrir aqui, essa é a foto do meu perfil, meu aplicativo. Vou entrar na caixa de entrada. Chegou aqui, faz cinco horas. Chegou hoje de manhã no aplicativo. E está aqui, ganhe pelo tempo esperado em parada. Ou seja, segundo a Uber, vai ser um adicional para a gente que vai fazer as paradas. Mas, fica ligado que eu vou falar sobre isso, o que eu acho e a minha sugestão de melhora, porque é isso que é o melhor, na minha opinião. Vamos lá, então. Como resultado das rodas de conversas e pesquisas que fazemos com motoristas, parceiros e parceiras, a partir de hoje você receberá um valor adicional. Hoje, no caso, chegou aqui para mim, dia 27 de junho, beleza? Então, você vai receber um valor extra a cada parada, a partir de dois minutos que for adicionada pelo seu passageiro no aplicativo. Esse tempo poderá ser maior e variar conforme a sua cidade e a modalidade de carros de passageiro, tipo Black, X, Comfort, então vai variar. São Paulo é dois minutos, mas, na Alto Tietê, por exemplo, vai ser mais, com certeza, porque no Alto Tietê, ABC, é mais tempo. Guarulhos, o tempo é diferente daqui da capital. E na sua cidade também pode ser mais ou pode ser esse mesmo tempo, beleza? Então, é importante que a parada esteja no aplicativo, desde a solicitação da viagem. Se o passageiro não estiver incluído, sugerimos que você peça que ele insira a parada no aplicativo para que você receba o valor adicional pelo tempo de espera. Então, significa que se ele colocar no meio da viagem, a gente vai receber pelo tempo de espera. Vamos lá, gente. Por que eu falei que é novidade e que não é novidade? Gente, porque quando a gente para para esperar o passageiro embarcar, a gente já recebe um valor ali, beleza? Agora, quando a gente fica parado, esperando o passageiro na parada, a gente não recebia e agora a gente vai receber. Mas, isso não podemos encarar que é uma novidade. Eu vou colocar aqui o aplicativo de novo para gravar e vou mostrar aqui a corrida para vocês, porque está valendo a partir de hoje. Eu fiz uma corrida com parada até para fazer o teste e mostrar no aplicativo também. Aqui, ó. Você ganhou mais que a estimativa nesta viagem porque recebeu uma taxa por tempo de espera. Aí, você desce aqui no detalhamento dos ganhos e está aqui, ó. Tempo de espera, 13 centavos. Essa viagem tinha um dinâmico que está falando que foi 6 minutos, que foi adicionado 6 minutos. Eu não esperei tudo esse tempo. Eu acho que ele somou o tempo de espera antes de eu iniciar a viagem e o tempo de espera durante a parada, porque a parada não levou mais que um minuto. Foi bem rápido mesmo. Só que aí está falando que é 22 centavos por minuto. Achei legal aqui, pelo menos eles informaram qual é o valor por minuto. Então, é um valor, gente, que o passageiro não vai se importar de pagar. Ah, mas vai aumentar um valorzinho. Beleza. Mas, gente, não compensa você ficar esperando o passageiro. Porque quando ele vê, ah, eu vou ficar 5 minutos, vou pagar 1 real, 1 real e 10, por aí. Então, eu vou esperar, vou pagar 1 real e 10 por 5 minutos, está tudo tranquilo. Gente, 1 real e 10 para a gente ficar lá 5 minutos não compensa. O que compensa para nós, motor de aplicativo, é estar com o passageiro em movimento. Isso que faz o nosso ganho ser melhor. Independente se é uma viagem longa ou viagem curta, mas o que dá a rentabilidade maior é na rodagem e não no tempo. O tempo só é bom quando tem uma dinâmica alta. Mas, no geral, a gente ganha mais rodando, porque o valor por km é maior. Por mais que existe a taxa flutuante, mas o valor por km é maior. Então, pelo tempo, não. É um valor que só acrescenta um valor a mais ali na corrida. É sempre pouco o valor pelo tempo. Então, não compensa, gente. Me desculpem, pessoal da Uber, mas qual seria a minha sugestão para finalizar esse vídeo? É que vocês colocassem para cada parada uma taxa de R$3. Sabe por que R$3? Aí é vantajoso a gente fazer a parada. Sabe por que é vantajoso? Às vezes é uma parada rápida que não vai levar 3 minutos. Mas, parar o carro significa que você precisa de uma atenção maior para a questão do trânsito, se for de dia, local proibido. Vai existir, sim, a dificuldade. Por causa de uma paradinha simples, vai gerar um atrito com o passageiro, porque, de repente, ele quer que você encoste no condomínio dele e no condomínio dele passa uma faixa de ciclista. E, na hora que você para, passa o carro do trânsito. Você acha que ele não vai multar? É óbvio que ele vai multar. Agora, se você falar para o passageiro que você não pode parar ali, pode gerar um atrito. Tem passageiro que entende, mas tem passageiro que não entende. Então, toda parada gera estresse. Seja na questão comportamental na relação com o passageiro, seja na questão do trânsito. Então, é complicado. Ah, mas é rapidinho. Beleza, às vezes é rapidinho, você para, realmente não dá nada. Mas e se der? O passageiro vai assumir a responsabilidade? Não. Você, motorista, vai assumir a responsabilidade da multa. Então, parada sempre gera estresse. Então, parada tem que ser, no mínimo, R$3 de taxa fixa até 3 minutos. Pronto. Tolerância de 3 minutos. Se ele ficou 1, 2 ou 3 minutos, a taxa é R$3. Se passar de 4 minutos, 5 minutos, aí vai adicionando. Ele ficou 5 minutos. Se ele ficou 5 minutos esperando o passageiro, ele vai pagar os R$3 fixo, mais os 2 adicionais, e os 2 minutos a mais que ele ficou. Vai ser R$5. Não vai ser prejuízo para o motorista. Até aí, vale até a pena você ficar parado esperando, né? Já compensa um pouco. Não é querer ganhar parado. É querer ganhar pelos serviços que você está prestando. A gente que trabalha no aplicativo, motorista, a gente não quer ficar parado. A gente quer estar em movimento para estar ganhando dinheiro. Mas se o passageiro está impedindo, por quê? Porque está batendo papo, porque está demorando, está se despedindo, até aí tudo bem. Mas o problema não é nosso. A gente tem que ganhar pelo nosso serviço. Então, se vocês, o pessoal da Uber, fizer isso, todo motorista vai fazer as corridas com parada. Não porque vai valer a pena, porque a gente vai estar ganhando pelo nosso serviço que nós estamos prestando. Porque hoje, gente, hoje, para você que é motorista iniciante, presta atenção numa coisa. Parada é perder tempo. Além da questão da segurança, no caso da noite, que é muito mais preocupante, mesmo durante o dia, parada, corrida com parada, é perder tempo. Coloca isso nessa cabeça. E é a realidade, gente. Eu estou na pista, eu sei disso. Você que está trabalhando na rua e está todo dia na rua, sabe que eu estou falando. É verdade ou não é? Coloca no comentário se é mentira o que eu estou falando. E aproveita e já deixa esse joinha para confirmar isso. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião. Continua não valendo a pena, nunca valeu a pena, mas às vezes a gente faz. Por quê? Uma corrida curta, uma corrida rápida, sei lá. Mas sempre tem aquela questão de poder gerar um transtorno. Por isso, eu não recomendo. Dificilmente eu faço, né? Eu fiz essa corrida aí porque eu queria mostrar para vocês. É um valor que praticamente não muda nada. Ah, vocês só estão reclamando. Não, a gente não está reclamando. Vamos falar a verdade. Corrida com parada não vale a pena. Corrida com parada é perda de tempo. Coloca isso na sua cabeça. É essa a orientação. A não ser que eles mudem para o formato que eu falei que é muito rentável. Aí sim as coisas podem mudar e a gente vai estar ganhando pelo serviço que estamos prestando. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua opinião que você acha, se você concorda, se você não concorda. E se puder, deixa aquele like no vídeo porque divulga esse conteúdo para mais pessoas e compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens ganhos a todos e até o próximo vídeo!